Vamos fazer o seguinte, vamos para a tela novamente, porque nós vamos trazer o Felipe Bambassi. Mais uma vida foi tirada na região norte do estado. Falamos agora há pouco de uma tentativa de feminicídio. Você, Felipe, trouxe a reportagem sobre um homicídio em Jaraguá do Sul. E na sexta-feira, nesse fim de semana, infelizmente, mais uma situação, inclusive um homem morto a tiros. Que história foi essa, Felipe? Onde aconteceu e como aconteceu, hein, Felipe Bambassi? Que coisa, né, Júnior? Imagina você só no bar com os amigos, tomando uma cervejinha, curtindo aquele pagode que a gente gosta muito bem. De repente, você escuta disparos. Olha para trás, um homem grita, sai correndo, vai embora. Olha para o lado e vê a vítima, que foi atingida por dois disparos de arma de fogo. Se trata de Alison Bruno Isa. Olha a foto dele agora na Tribuna do Povo, veja só, 28 anos de idade. Esta é a vítima, a identidade que a Tribuna do Povo conseguiu com a polícia civil, que já foi reconhecido, inclusive, o corpo desse sujeito. Ele estava no bar, estava conversando com amigos, quando, de repente, ele acabou sendo o alvo de um criminoso. Esse caso foi em Itapuá, no bairro Samambaiel. Criminoso este estava encapuzado, o arbo em punha. Ele entra no local já com esse objetivo, de executar o Alison. O dono do estabelecimento também acabou sendo atingido por um dos disparos na região da mão. Foi um susto tremendo para todo mundo que estava naquele bar. Mas o Alison, ele não resistiu aos ferimentos. Acabou sendo atingido em áreas vitais e morreu no local. O criminoso foi embora. O Alison, 28 anos, ele é do Paraná. O dono do estabelecimento também é do Paraná. Ele conversou com a polícia militar, que chegou a fazer rondas na região. E a polícia tentou entender o porquê que esse sujeito se tornou alvo de um atirador. De repente, na noite, o dono do local disse não saber. Disse que a Alison frequentava, sim, o estabelecimento, mas que, a princípio, não tinha desavença com ninguém. E quanto ao atirador, as características de quem cometeu esse crime, Esse dono do estabelecimento não soube dizer ao certo, a não ser falar que o cara estava encapuzado, que ele deu um grito e, na sequência, os disparos e foi embora. A polícia militar chegou a fazer algumas buscas, mas não conseguiu o resultado. O caso agora, Juno, está nas mãos do delegado, que está responsável por esse caso, Na polícia civil de Itapuá, ele vai juntar os elementos, deve conversar com algumas testemunhas, Obter o máximo de informações possíveis para poder embasar ainda mais esse inquérito policial, Carregar esse inquérito com provas substanciais que possam, então, incriminar esse atirador, Chegar até esse atirador. Porque, por enquanto, Juno, é um trabalho danado que a polícia civil vai ter, Porque, por enquanto, não se sabe quem que é a pessoa, sabe muito pouco das características do sujeito, Vai ter que fazer um trabalho ali de inteligência muito bem aprofundado, Com análise de câmeras de monitoramento para chegar até o autor desse crime. Conforme as informações forem chegando aqui na Tribuna do Povo, É claro que a gente vai informar nosso amigo e a nossa amiga, Juno. É um caso recheado de mistério, né? A polícia não sabe quem atirou e, muito menos, a motivação. O dono do bar quase também acabou sendo morto e disse que o cliente dele não tinha desavença com ninguém. A gente fica em cima, então, desse caso também para entender, de fato, o que aconteceu. Obrigado, Felipe, pelas informações. Homicídio em Itapuá e recheado aí, realmente, de mistérios. Nós continuamos acompanhando para entender por que esse cidadão estava no bar numa boa e acabou sendo morto. A gente ainda não sabe. A polícia deve ter informação. E, claro, se você é de Itapuá e tem informação em relação a isso, entre em contato com a Polícia Civil de forma anônima para ajudar a solucionar esse crime. A polícia civil de forma anônima para ajudar a solucionar esse crime. A polícia civil de forma anônima para ajudar a solucionar esse crime.